E aí, fiel? Ontem foi dia de Corinthians, foi dia de classificação. Então vamos começar essa semana bem, bora logo rever os gols que garantiram a nossa vitória contra o Oeste nesse domingo. Muito bem, então vamos ver o que o Avelar e o Ederson falaram depois do jogo, naquele momento de emoção, de alegria, de comemoração. Fala aí, meus consagrados, que hoje é tudo no nome de vocês. Conseguimos classificar, chegamos e quando o Corinthians chega a gente sabe e todo mundo sabe que pesa muito, essa camisa pesa muito. Fico muito feliz, né? Uma sensação incrível, desde o passado bem tentando fazer o gol e agora foi com a chave de ouro, né? Nossa classificação e o gol, então uma noite muito especial pra mim. Bom, o Corinthians venceu, mas será que convenceu a fiel? A gente teve dois jogos muito importantes aí depois da paralisação, um contra o nosso maior rival e outro esse jogo decisivo aí pra garantir nossa classificação no campeonato. Então conta aí pra mim, vocês acham que o time ontem jogou bem? Vocês estão otimistas com esse time em campo? Vocês acham que a gente vai chegar longe aí no campeonato? Fala aí, fiel. Bom, o nosso técnico, o Thiago Nunes, gostou da atuação do elenco, elogiou bastante a postura da equipe. Então vamos ver o que ele falou depois do jogo. Não fizemos um bom primeiro tempo, tivemos algumas dificuldades na circulação de bola, algumas dificuldades na infiltração sobre o adversário. Fomos um time um pouco lento nessa circulação, poderíamos ter aproveitado um pouco melhor os espaços que tínhamos. No segundo tempo a gente conseguiu ficar um pouco mais solto, ser uma equipe mais agressiva, ter um pouco mais de mobilidade. Infelizmente tivemos dois jogadores lesionados que acabaram também dificultando um pouco a nossa estrutura de jogo. Mas ao mesmo tempo a gente está muito satisfeito pelo rendimento, pela entrega dos jogadores, por tudo que eles demonstraram em termos de dedicação nesses últimos jogos. E valorizar as duas vitórias seguidas e principalmente duas vitórias seguidas sem sofrer gols também. E chegando a essa classificação. Quem fez o segundo gol do time ontem foi o Ederson, que fez sua terceira partida pelo Corinthians. Vocês estão gostando da atuação dele? Vocês acham que ele pode crescer nesse elenco do Corinthians? Conta pra mim. O professor Tiago Nunes parece estar bem satisfeito. Ele elogiou bastante o Meia na coletiva pós-jogo. Então vamos ver o que ele falou sobre o Ederson. Ele representou muito do que ele faz nos treinos. É um atleta que tem movimento de aproximação para ajudar na construção do jogo. É um jogador forte fisicamente, que tem aceleração, potente, tem um para um. E é um cara também que tem o atributo do lançamento, do chute de média distância. Então é um jogador que tem ainda bastante margem para evoluir. Um atleta que chegou conosco há pouco tempo. E a gente acredita que com o passar do tempo ele vai ser importante também na história do Corinthians. Mas apesar da nossa alegria pela classificação, ontem a gente sofreu uma baixa muito importante. O nosso argentino favorito, Maurinho Bozelli, sofreu uma fratura no rosto e teve que sair de campo ainda no primeiro tempo. Já passou por uma cirurgia nessa segunda-feira. Já está tudo bem com ele. Vai receber alta hoje mesmo. Mas infelizmente não tem previsão de retorno. Então a gente torce para que ele se recupere bem rápido. É isso aí. Hashtag Força Bozelli. A gente está contigo, irmã. Mas a boa notícia é que o nomezinho do nosso querido Jô já apareceu no vídeo da CBF. Então ele já pode reestrear pelo Coringão na próxima partida. É isso aí. Vamos torcer muito. Ai, Jô. Quem também deve voltar para o nosso elenco é o Cantilho. Eu não sei vocês, mas eu estou cheia de saudade dele. Ele ficou dodói. Deve que ficar afastado aí por um tempo. Mas já voltou às atividades físicas. Já vai treinar com a equipa essa semana. Só não deve começar jogando, né? Mas já vai estar à disposição. E a Federação Paulista já definiu nessa segunda-feira como vão ser as quartas de final do Campeonato Paulista. Então eu anotei na sua agenda. Último a jogar quinta-feira às 19h no Morumbi. A transmissão é só pelo Premiere. Mas fica ligado aí que eu te dou dicas de onde você pode ver esse jogo. E agora que o bagulho vai ficar louco, meu irmão. Porque mata, mata. Um jogo só. Quem passa, passou. Uma semifinal. E resta a gente ficar aqui na torcida. Como sempre, né, gente? Fala aí, Avelar. Como é que é? Tamo junto. Chegamos. Então tá aí a gente fez do timão dessa segunda-feira. Um ótimo início de semana pra gente, ó. Deixa a gente chegar. Agora segura. Valeu. Beijinhos. E vai, Corinthians.